E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos. É... Manos, eu tenho... Nossa senhora, tá tendo missão aqui, pai. Reforçando o Revendreth, véi. É aqui, é aqui que a gente já vai pegar um item brabo, hein. Nem sei de que missão que é essa, mas, manos, tô jogando com o meu palinho aqui. É... Deu vontade de dar uma brincada com ele. Eu não joguei depois que eu fiz o esquema de modificação de interface, né. Então, eu não sei como é que tá minha interface pra poder curar aqui, véi. Eu não sei se melhorou, se piorou, se é a mesma coisa, se é doideira. Então, vamos... Vou abrir uma asa aqui. Vou bater nos bichos, véi. E aí, vou... Eu ainda não coloquei o bagulho no tanque. Mas é DG de leveling, então eu acho que vai ser mais de boa. Caraca, eu acho que tem caro 60 aqui de... 53, 52, 54, 57, 54. Rapaz, os meninos estão... Brabo, viu? Aí não tem interrupt. Ok. Ah, tinha instante. Podia ter... Podia ter estudado ali. Mas tudo bem. Pô, a gente tá curando meio que por osmose aqui. Vou dar uma luz da aurora só pra... Ah, eu esqueci de usar a habilidade do meu covenant. E pra quem não sabe, esse paladino aqui, eu tô com o covenant do necrolord, mano. Aí vocês vão falar, ruim, necrolord é ruim. Bah, healer. Porra, tô gostando, mano. Deixa eu tacar uma martelada nos caras e fica procando luz da aurora, tá ligado? Eu achei bem da hora. E falar pra vocês que tá gostoso curar de... Nossa, eu não ativei a aura? Ativei, né? Tá ativo, né? Tá ativo. Deixa eu colocar um foco aqui no tanque. Cadê meu foco? Vou colocar o focus. E a gente vai... Vamos brincar de dar pancada aqui, velho. É muito estranho, depois que você muda a sua barra de vida, você vê o que tá onde depois é foda. A galera não tá precisando nem de... O legal de jogar de paladino é isso. O único que eu preciso de cura é eu, que tô tomando dano em área. É isso, mano. Aí eu me curo aqui rapidão. Rapidão, olha lá. E os caras falam que pra jogar de paladino também é bom fazer uma macrinha... Toma, martelada do pacto. É bom fazer uma macrinha de mouse over, né? Mouse over. Derrupei. Derrupei em área, velho. Delícia. Isso é bom demais. É outro... É outro patamar. Pra tá bem. Essa foi boa, hein, mãe? Essa foi boa. Gravando de porta aberta é foda. Ai, mano, do céu. Vamos lá, rapaziadinha. Tá muito quente, mano. Não dá pra fechar o quarto aqui. E... O maluco tá fazendo porcentagem. É isso. É isso. Não precisava. Vamos com ele. O cara quer fazer big pulls. Big pull. Não tem interrupt. Ok. Se vira aí, irmão. Se vira aí. Quem mandou? Vou dar um stun. Isso aqui. Vou abrir uma asa. Vou dar uma culinária. Olha isso, velho. Dá pra brincar muito. Você vai cuspindo luz nos caras. GG. GG. Eu tô batendo nada, mano. Os caras tão pancadeiros mesmo. Preciso chegar mais perto. Mas olha, só o... Dois hits que eu dei do bicho ali. Ele vai puxar com o boss junto. Tudo bom. Tudo bom é isso. Vou dar um barra-hor aqui. Eu fiz uma macro só pra eu fazer barra-hor no meio da luta. Só pra eu fazer isso. Atacar o... Martelão do Pax. Tem que lembrar sempre de atacar ele, velho. É importante. Os caras vão tomar firme se bobear, hein. Vai cuspindo luz. Joga a luz na cara desse povo. Vamos ver quanto que a gente vai dar de DPS aqui nesse... Porque pala-healer não é healer, né? É DPS. Vocês estão ligados, né, mano? Se vocês criarem um pala-healer pra jogar de healer... Questão de brincadeira... E fimir. Nossa, eu queria muito ter asa nesse boss aqui, velho. Mas gastei. Barra-hor de novo. Barra-hor pros caras ficarem doidos. GG. Mano, não precisa curar, velho. Quando tem um tank responsa na PT... Enfim, GG. Maluquinho, level 53. Tá tankando o que sabe. Aí, Silvão. Ah, você falou que DH tank. É da hora e é da hora mesmo. Toma essa luz divina na sua face. Ok. Ok. Ok, curiária. Ok. Interrompi área. Ai, mano. Interrompi muito. Não foi. Não foi. Tô petrificado. Aí, mano. Você cura os caras só quando... Mano. Der merda. Aí você vira nos malucos e fala... O quê? Tem que curar. Vamos curar. E o objetivo de eu estar upando esse personagem aqui, mano... É que no vídeo passado... Não sei se vocês assistiram o vídeo de baú que eu fiz. Eu falei que ia fazer o baú... Eu vou deixar minha asa pra usar no boss. Só pra gente ver como que vai ser. Eu quero ter mais personagens pra poder fazer um vídeo de... Baú da série mais legal, tá ligado? Baú da semana aí com vários... Fazer várias pedras com vários chars. E aí a gente abre pra ver o que veio pra cada um. E a gente tem aquela discussão legal a respeito do que que é útil. O que que não é... Pra cada personagem, né? Eu acho massa isso. Aqui a gente vai meter o quê? O Johnson's, né? Vamos meter o Johnson's. O Johnson's Baby Shampoo. Repita, palhinha. Esse é o momento de brilhar. Batendo que nem doido. Jogar sinfone é muito esquisito porque você fica ouvindo o teclado. Tá tudo bem. Agora todo mundo vai petificar, mas a gente vai matar everybody. O bicho foi deleted. Galera tá batendo bem, mano. Porque geralmente... Porque geralmente o... Quando eu tava fazendo um DGzinho, eu ficava em primeiro, velho, de DPS. Aqui eu tô passando a fome do... Tô passando a fome do DPS. Cara, eu não tô nem preocupado com o... Com o DH, na moral. Olha o pull, olha o pull, olha o pull. Olha o pull do menino. Vou dar um... Estan... Cura em ar. Tudo aí, tudo que é de bom. Não intercute em ar. Ficura aí, rapaziada. Volta a vida tudo. Pô, eu ia dar 20 caras de DPS aqui, mano. Nesse pull. Os caras me fizeram curar. É foda. Aí, me entristeci, hein. Aí, me entristeci, mano. Morreu por quê, jovem? Eu nem sei qual que é a minha habilidade de resurrection. Os caras já vão puxar o boss sem mim. Não é possível. Vocês não vão fazer isso. Monkzão morreu no susto ali. Monkzão. Monkzão. Porque é verde o fundo, mano. Aí dá uma atrapalhada. Não vi que eu aqui tava na bad vibes. Agora é GG, mano. Tem que dar uns prints nas dungeons. Só pra poder fazer capa de mim. Porque aí é louco. Ele é louco demais. Ah, meu interruptinho em ar. Acho que não pega. Dá os roli-choque tudo de DPS. Nunca... Dica... Nem pala DPS. Nunca use roli-choque pra curar. Usa roli-choque pra dar dano. Aqui nós é loucura. Uma atrapalhada em mim, velho. Tá dando um interrupt. Muito bom. Eu vou guardar o meu burst pra próxima sala. Pra poder a gente limpar direto. Espero que ele limpe direto o principal lá. Que aí vai ser rapidão. Vambora! Só foi. É isso. É isso que eu tô falando. A gente faz o seguinte, ó. Burr! Estoura uma zona. Eu tenho que estourar esse bicho aqui. Não vi. Bora, time! Em Mítica dá pra fazer isso aqui também. Você estoura ele antes de... Ainda mais quando eu tenho um Monk na PT, tá ligado? É um Monk que quando chega uma certa porcentagem de vida, ele só drena o bicho. E aí já era. E eu sei que vocês vão me perguntar o que é essa asa que fica aparecendo nas minhas costas aí. É um Trinket. Lá da raid. Do... Nozote, mano. Eu não lembro de qual o boss que era, não. Se eu não me engano, era o primeiro boss da raid do Nozote. Aí, tô bem. Uh! Ainda tentei... Ainda tentei desviar ainda. Vamos dar um Roar aqui. É da primeira raid do Nozote. É que... Ah, mano. Aí eu... Aí eu garotiei. Aí o guerreiro garotiu mais ainda, guerreirão. Agora tá fazendo a Mecânix. Tô esquecendo de usar a habilidade do Pacto, mano. A habilidade do Pacto troca de 1 em 1 minuto. Mas eu coloquei ela ali num lugarzinho que eu não acostumei a usar ainda. Aí é foda. Foda quando você não sabe a ordem dos fatores e vem. GG, guys. GG, mano. Já vamos join a outra com esses caras aqui mesmo. Em grupo. Bora. Mais uma, mais uma. Mais uma, rapaziadinha. Uma coisa que eu não usei também. Molda carne, mano. Nossa. Tô destreinado de jogar com esse boneco aqui. É molda carne e a skill do Pacto. Mas eu vou sair do grupo aqui. O Monkzão quer ficar. Mas eu vou sair do grupo. Sair do grupo, minha instância. Aí. Aí eu join no solo. Eu acho que acredito que se eu joinar solo eu vou conseguir uma vaga. Mano, essa foi muito rápida. Vamos fazer mais uma. Que é XP pra nós. Peraí. Peraí. Tô aqui em Óribus já. Meu Pacto já tá com... Oxi. Apertei o... Apertei o atalho ali. Ele ativou o Narciso. Já tô com o Pacto 40, né? Porque eu ativei o... Eu comprei aquele negócio de 500 gold lá pra poder dar um pumpzinho no Pacto. Tamo bem. Tamo bem demais. Mas... A ver se vai demorar muito. Porque na última que eu joinei foi rapidão, velho. Você é louco. E esse boneco aqui eu acho que ele não tá nem com profissão ainda. Deixa eu ver. Talento... Não. Profissões. Só culinária, mano. O que será que eu coloco nele aqui? Dá uma dica aí, chat. Dá uma dica aí, rapaziada. Chat, eu tô achando que eu tô em live. Dá uma dica aí, rapaziada, nos comentários. Pra gente ver o que a gente faz, mano. Tem uns caras matando no nabo ali. Vamos dar uma mexidinha de transmog aqui enquanto join. Peraí, deixa eu ver se eu consigo me deixar mais bonitão, mano. Olha, dá pra gente... Vamos virar uma... Coisa. Ah, não tem como fazer aleatório aqui? Não tem aquele dadinho? O escudo do mal da carne fica, né, velho? Esses chifres são muito feios. Meu amigo. Tem como deixar sem chifre? Aí, ó. Esse aqui tá... Esse tá melhor. Chifre meio que cabeça baixa. Você me honra com a sua atenção. Caralho, tem taurin undead. Ah, não. Achei que era osso que tava aparecendo. Ah, vou deixar simplão assim. Chifre, beleza. Chifre frontal. Ah, o cabelinho. Depois dá pra deixar emocor. Dá pra deixar franjinha de matinho. Dá pra não enxergar nada. Dá pra... Não vou enxergar nada, mano. Vai ser o pala que vai curar sem ver, velho. A gente deixou umas tranças aqui pra dar o charme. Olha, ó. Aparecendo chiquititas. Chiquititas. Aí, mano. Ah, pelo amor de Deus. Sou fofinha. Cor dos olhos. Vamos deixar os olhos verdes. Mas só vai enxergar quem conquistar meu coração. Porque minha franja não vai deixar vocês verem meus olhos. Pintura facial... Ah, não vou gastar dinheiro com pintura facial, não. Aderes de cabeça. Ok, não dá pra ver. Porque essa franja que eu escolhi é uma merda. Brincos. Argolas. Pô, argola em bol... Aqui, esse aqui é legal. Piercing de nariz. Colar. Pra combinar com coisa. Flor. Ei, flor. Olha como é que eu tô bonitinho. Aquele pé. Aí, pintura corporal. Tudo muito feio, né? Tudo muito horrível. Nenhuma. Cor da pintura. Como é que se... Ah, mano. Ficou uma merda, né? Mas vamos jogar uns gold fora aqui. Putz, fica legal, velho. Putz, fica muito legal, mano. Eu queria justamente ver como é que ficava a armadura, tá ligado? Ficou massa, mano. Não ficou? Ah, eu perdi o bagulho do join. Eu botei pra joinar e eu entrei no negócio lá, eu não vi. E eu tô sem fone. Tô jogando sem áudio. Preciso de avisos. O escudão, mano. A gente pode dar uma melhorada nesse escudão, né? Fica top. Acho que eu não tenho muitos escudos maneirotes. Eu gosto mais desses simples, tá ligado? Do que esses que são muito... Meu Deus, que tamanho de escudo. Aí eu tiro aqui, ó. A capa pro escudo ficar bem aparente. Pra não ficar dano. Eu gosto desse. Esse aqui é um que eu gosto pra caramba. Esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esses assim. Meio tumba. Nossa, esse aqui é saudoso, hein, velho. Esse aqui, quem lembrar dele na época do... Do Lich King. Esse e esse aqui, ó. Na época do LK, velho. Nó. Esses eram da hora. É, eu acho que eu vou deixar esse aqui, hein. Acho que eu vou deixar esse aqui, mano. E essa espada tá tão foda, mas eu vou mudar a cor dela. Nossa, essa aqui também é muito louca. Olha as espadona que o paladino tem, né, velho. Cê tá louco, mano. É muito louco. Olha, mano. Florete? Mentira que eu posso ser um espadachim. Nem sabia que tinha florete, mano. Dá pra gente duelar. Duelo. Putz, mas essas aqui são mais loucas. Não tem florete que segura a onda, né? Vamos aplicar isso aqui. Eu nem sei se eu tenho grana, mano. Conjuntos. O que eu tenho de conjunto aqui? Só conjunto paia. Acho que é ombreira mais legal que essa aqui. Eu não tenho, não. Eu gostava na época que era essa aqui também, ó. Essas aqui eram... Era massa. Dá pra fazer transmog clássico de paladino, tá ligado? Vai ter que ser essa aqui mesmo. Ai, xabu, xabu, xabu. Aplica assim. Beleza. Tamo bonito. Tamo formoso. Vou até botar um som aqui, mano. Beleza. Os caras já... O maluco já entrou morrendo. O maluco já entrou morrendo. A gente... Ativar a aura. Ok. Vamos botar um... Foco. Oh, nunca joguei de taurina, taurena, taurina, mano. Sobre você. A peste de Estradama em breve será minha. A peste de Estradama. Meu droga. Achei que ele ia puxar tudo. Vamos descer. No. Ai, caiu. Eu tô com um problema na minha internet. Do nada ela... Não é nem o jogo, é a minha internet, velho. Do nada dá umas travadinhas. Puts, é muito ruim isso, velho. Do nada. E faz uns dias que tá assim. Eu vou ver se eu arrumo a configuração aqui. Alguém tá tendo esse problema da internet dar uma caidinha? Volto, dar uma caidinha, volto. Ontem eu tava jogando, tava insuportável isso, cara. Tava complicado de mal. Olha os droids, os droids tão batendo. Aqui eu tenho que dar suporte. Ah, mano. Olha eu esquecendo. De usar a skill. Tô esquecendo muito de usar a skill do Pacto, velho. Está fora de alcança. Hum... Dá uma cuspida. Uma cuspida de luz na cara dos inimigos. Ou dos amigos. Não cuspida em mim, irmão. Afaste-se. 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 Não se protesta. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Isso é worth. O visgo me protege. O visgo. Eu acho que a gente consegue... Ei, dei bop, velho. Ei, ni a bop. Essa skill aqui... Cadê? Essa skill aqui tem que ficar antes... Antes do bop. Então toda vez que eu for usar... Nem sei. Eu acho que no final dessa dungeon aqui... Eu consigo mais um nível se bobear, hein, mano. Vamos aqui, vamos aqui. Ah, tá. Ufa. Ele manja. Puxou a água aí. Puxou o taunt aí, mano. A galera pode ir batendo. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, né, rapaziada? Os DPS tem medo de bater no bicho, mano. Bate no bicho, rapaziada. O legal é que as DG's de leveling... Vocês perceberam que tá rolando muito rápido, né, velho? E dá um XPzinho considerável. Deixa eu montar isso aí, mano. Puts, vou ter que ir a pézão. Cadê meu corcel? Uh, meu corcel aqui. Tomei DC. Olha isso, cara. Toda hora minha internet dá esses bugs, mano. Não tem que descobrir o que que é isso. Você é louco. Eu tenho muito que descobrir o que que é isso. Imagina, numa luta de boss ali, uma mecânica, na raid, alguma coisa assim. Acontece isso, de eu tomar esses micro DC. Aí é foda. Dá um dispelzinho. Tem que matar esse aqui, jovem. Ai, me fodi, mano. Nossa senhora, bopei, velho. Senão eu ia muito ter morrido. Bopei não. Agora eu usei o escudão, né, velho? O escudão que deixa o paladino imortals. Slow pra caralho. Sai slow. Deixa eu dar uma curadinha nesse tanque. Tadinho. Dispelzinho, pra dar uma gradada. Ah, esqueci que o meu interrupt é em área. E é de perto. Quem ousa invadir meu laboratório? Quando eu encontrar você, vou lhe mostrar minha pesquisa. Preciso de um alto. Caraca. Você não entende minha mente genial. Só eu tô apanhando. Hora de testar o bicho em você. Puder tirar do sangue aí, ou juventude? É, não é isso. O próximo procedimento vai ser um estouro. Se ele pular ali no outro negócio, a gente tá lascado demais. Mataram a bolha. Pudeu. Agora vai ser bonito. Mais. Deu bom, deu bom, guys. Tô olhando muito pra barra de skill, porque eu tenho que relembrar o que eu tenho que fazer aqui. Tá muito juntinho, cara. Aí eu fico confuso no que eu tenho que apertar. Essa parte aqui agora não dá pra esquipar. Ficou mó trolhos. Fudeu. Os caras pularam. Fudeu. Nossa, como é que é burro. Se vira aí, Hunter. Ah, dá pra esquipar? Ah, é na mítica zero que não dá pra esquipar isso aqui, velho. Que nasce uns tentáculos. É isso mesmo. Então é isso mesmo. Se a careque não tivesse sido tão tolo, se tivesse se esforçado para capturar a peste, a casa dos olhos ainda estaria de pé. Vou corrigir esse erro. Todos vão sofrer como a casa dos olhos sofreu. A careque. Eu tô curando pouco esses meninos. Não tá muito legal a minha cura, não. Ai, é o mouse 5. Estuna. Ai. Estunei. O paladino é bom, cara. Porque ele tem stun de racial, né, velho. Aí ajuda muito. Aquele momento pensando o que eu vou fazer. Se eu vou curar, eu vou bater nos bichos. Ah, o Terrupting Area ali funcionou. Nice. Nice. Olha isso. Eu tô curando bem os caras, mano. Mas são poucos os momentos que eu paro pra curar efetivamente, tá ligado? Ai, Jesus. Morreu. Toma esse crítico aí, Hunter. Caralho. Eu paro pra falar e eu esqueço, mano, que eu tenho que curar. Eu não posso se distrair, não. Tem que ser doideira. O que é isso aqui que faz, será? Tem umas skills aqui do paladino que eu nem sei o que faz, mano. O foda de jogar pouco com a classe é isso. Tem que botar aceleração, porque eu tô ficando sem skill pra bater. Ó, os caras tão fazendo as mecânicas. Aí é bom demais. Skill do Pacto. GG. GG, mano. Caralho, batemos o Mike Balance, mano. Aí é vida, hein. Nossa, eu adoro essa dublagem, mano. Eu adoro essa dublagem. Não tem condições. Essa dublagem é muito boa. Cara, esse bônus de 17% também do aniversário do UU tá ajudando a gente, hein. Olha isso, mano. Fiz duas DGzinhas rapidola. Foi muita XP. Se interrompe de nossa cara. Isso aí, já. Moba tudo. Moba everybody. Aí, ó. Quem tá assistindo esse vídeo aqui e tá em dúvida se quer jogar de paladino e tal. Só que eu vejo muita gente falando, mano. Os caras que falam no Discord lá e falam, mano, paladino é da hora de jogar. Isso porque eu não tô jogando de DPS, tá ligado, galera? Eu tô jogando de healer, mano. Mas aí é pra vocês terem noção como é que é o palinha healer. Vocês já vão... E olha que eu nem sei jogar muito com ele, manja. Não sei se tem algum buff aqui, alguma coisa que eu tô deixando de utilizar. Eis minha obra-prima. Olha o DC. Meu orgulho e minha ruim. Tá ligado? Aqui é um momento que se eu... Se eu travar desse jeito, eu morro. A raiva. A minha raiva. Fazer a mecânica aqui pro tanque, né? Minha casa transborda de pragas. Deu um despeuzinho. Só não toma... O que é isso aqui faz, velho? Cadê? O poder da luz obriga o alvo morto... A fugir até... Morto-vivo. Ah, tá. É tipo um fio de morto-vivo. É um light. Meu orgulho. Usei a asa no momento errado. Ela vai entrar na terra de novo, viu? Minha casa transborda de pragas. Tava no burst, mano. Faz isso comigo não, pai. Olha como é que fica louco essa espada. Com a asa ativada, mano. Loucura, hein? Mas essa asa aqui é meio caída, assim, meio pra baixo. Eu não gosto, não. Eu tenho saudade da asinha antiga, sabe? Aquela asinha antiga que vinha pra cima, assim, ó. Era da hora pra caramba. Agora ela não entra mais embaixo da terra, não. Agora é só matar. Uh! Mais um nível. Dá um thanks aqui pra rapaziada. Thanks. Pegamos mais um de renome. Muito bom. Bom de upano, assim, velho. É que renominho. Você já chega lá no... No... No level 60. Você só vai fazer as missões do pacto seu. Por exemplo, eu ainda não... Eu acho que eu não tenho o pacto dos Necrolord feito até o final, mano. Porque aí, quando eu chegar no level 60, eu posso simplesmente... É... Eu acho que só chegar lá e conversar com os caras eu consigo liberar os conduites, né? Os caras dos conduites lá. Não sei. Não sei. Eu vou meter um printão aqui. Top. Pra gente fazer aquela capa de vídeo doideira. Print screen. Rapaziada, mas muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Tô aqui empenhado upando o meu personagenzinho. Assim. Acho que assim é mais legal. Assim. Print screen. Aí, essa é a capa. Que nós queremos. Beleza, mano? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Tamo junto demais da conta. E qualquer coisa, deixem aí nos comentários. A noite e hoje não tem live. Mas, talvez amanhã eu faça uma. E obrigado a vocês que são membros aqui do canal também. Muito obrigado. Eu esqueci de agradecer no começo do vídeo. Que o vídeo começou meio já embalado no adanjo, né? Mas, muito obrigado por tudo aí. E espero que vocês tenham um ótimo dia. Qualquer coisa, tamo no Discord na parte da noite. Jogando com a rapaziada. Nossa, assim. Tá mais legal ainda, velho. Que boneco bonito, velho. Que boneco bonito. Aí. Vou deixar assim, ó. Valeu, rapaziada. Então, tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Tchau.